Continuação do Audio Tutorial. Vamos sair do jogo, vamos entrar novamente. Marocuma. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Continuar. Ali também viram como salvar, ainda não tinha mostrado. É ir ao último menu de todos onde diz Save, que é salvar. E vocês vão ter três ou quatro slots, escolhem o slot que quiserem. Depois vim aqui a continuar, fui ao menu principal, vim a continuar, como vocês viram aqui. E vou aqui ao slot 1, que era o meu principal. Continuar. Aparece ali sempre uma mensagem, não sei porquê, a dizer-me que... Eu espero que este aqui seja o save correto. Não sei se este é o save correto. Deixa eu ver o menu que já saiu através do nível... Status LP 290 em branco, em branco, nível 5, XP 147. Tem aqui o... É este save aqui. Tenho aqui o nosso... Como é que se chama? O nosso... Nero a 5. E tenho a qual... Nível 5 também. Tenho os meus dois aqui a nível 5. Listo. Aquela mensagem que apareceu mal eu carreguei, pessoal, tem a ver com os caracteres que não percebem muito bem. Eu vi que sempre que sim e corre sempre tudo bem. Nunca tive problemas em relação a isso. Portanto, vocês a carregarem se aparecerem naquela... Ao carregarem no jogo, verem continuar se aparecerem naquela mensagem e façam só. Controle entre e a coisa avança normalmente sem stress nenhum. Portanto, ali save escolhem o slot gravar. Ao carregar o jogo, ao iniciar o jogo, continuar. E depois ao continuar, escolhem o slot onde gravaram e já estão a seguir aqui. Portanto, pessoal, tenho os dois a nível 5. Estou exatamente onde estava. No... No Templo da Terra. E vamos entrar nele. Lista. Antes... Antes de entrar, vamos falar aqui... Vamos falar aqui com as pessoas para vocês terem uma ideia do que vai se passar aqui. Fale e descubra. Lista. Viajantia. Viajantar. Viajantia. Parece que existe uma terra por trás disso. No entanto, existem alguns monstros por algum motivo. Então tome cuidado. Lista. Viajantia. 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 Parece que o mesmo monstro aparece em tais lugares independentemente do dia ou da noite. No entanto, o interior parece estar escuro. Então acho que é dia ou noite. Temos aqui uma avinha para nós. Cunho por lá. B. Você sabe o que isso significa? Estamos a perguntar. Têm monstros? Parece que o facto de estar de ser dia ou noite pode interferir com o surgimento de maior número de monstros ou de monstros mais complicados. E dentro da caverna, dentro do tempo, parece que é escuro. Sabes o que é que isso significa? Lista. Cunho por lá. Estou a responder. É mais perigoso à noite aqui. Esta é uma hipótese. É mais perigoso à noite aqui. O calabouço é o mesmo dia e noite. O calabouço tanto dá a ser dia ou noite. Ainda assim, é difícil para os inimigos aparecerem à noite. Talvez há menos inimigos à noite. Não sabe. Não faço ideia. Então, falo. Eu vou dizer que não sei. Não sei o que eu expliquei. Bem, eu vou te dizer se é assim por, pode ser mais perigoso à noite aqui. Afinal, o fato de estar escuro não muda muito dia e noite. Então, em tal situação, a possibilidade de um monstro agir durante o dia é reduzida. Lista. Uma boa dica. Mas qualquer forma, eu nem vou ver agora. Vou já avançar. B. Viajante B. Viajante B. C. C. Viajante C. Neste mundo, parece haver um lugar onde algo chamado Cama Mágica aparece. De qualquer forma, se você dormir lá, não será atacado por monstros. Parece ser bastante famoso entre os exploradores. Algumas pessoas dizem que encontrar uma cama é mais valioso do que encontrar um tesouro. Cama Mágica, pessoal. Permite-nos recuperar a vida humana totalmente. E meia volta em alguns sítios podem aparecer. Lista. Tadibito. Viajante C. Tadibito. Já falamos com todos. E agora finalmente vamos entrar no tempo. Lista. Ok. Mirem Milton. Entrar no santuário. Imediatamente. Entrei no santuário. Imediatamente. Entrei no santuário. E começamos logo a ser recebidos por monstros. Uma cobra presa apareceu. Lista. Fornecer. Lista. Nível 1. Ré. Com sua espada. A cobra presa se esquiva. Lista. 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 Nível 1. Lista. 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 Mais um tiro lá para a moça. É corte. Toma. Toma. Os neros venceram a batalha. Obteve 3 puxadas. Obteve 1 XP. Desconhecido. Daichi no Kukura. Isso está no santuário da terra. Lista. Lista. Isso está no santuário da terra. Parece que ainda é profundo. Podemos ir mais profundo. Deixa-me na minha vida. Em branco. Nível. NP 292, 293 MPs. Ali minha vida super alta. NP 229, 229 MPs. Ah, maravilha. Já tenho mais vida que a Ikura. Estamos no mesmo nível. Vamos então continuar a descer. Parece que não há uma pessoa em particular com quem conversar ou há. Lista. Lista. Ir além. Ir além. Voltar para a entrada. Não voltar para a entrada não. Vamos mais para o fundo. Tudo bem. Vamos mais longe. Mais longe. Uma cobra presa apareceu. Uma mo... Lista. Corre aqui. Vamos aqui. Duas adversárias. Vamos atacar. Lista. Nível 1. Fang snack sistemas... Cobra fenda. Moscas e insetos nível 3. Vamos deixar... Fang snack sistema snack nível 1 símbolo masculino. Vamos atacar já aqui a mosca. Nero ataca a mosca. A mosca foi danificada por 103. Lista. Corre aqui. Lista. Que banheiro. E vamos aqui a nossa Ikura. Nível 3. Colocar um tiro na mosca. Não é fácil dar um tiro na mosca. É para acertar o que ele está fazendo. Acertou. A mosca foi danificada por 57. Devotou a mosca. Acosta. A cobra presa ataca Nero com presas. Nero foi danificado por 1. Lista. Lista. Corre aqui. Nero ataca a cobra Fang. Acosta. A cobra Fang foi danificada por 113. Devotou a cobra Fang. Os Neros venceram a batalha. Consegui 6 puxadas. Obteve 6 XP. Desconhecido. Painel. Edição só. Isso está no santuário da terra. Está ficando um pouco escuro. Lista. Vamos aqui ver. Vamos falar. Fale e descubra. Lista. Rocha próxima. Está aqui uma rocha. Rocha B próxima. Outra rocha. Viajante. Tem aqui um viajante. Vamos falar aqui. Viajante. Na parte de trás, uma pedra com uma luz misteriosa está flutuando dentro. Achei que fosse ignorar e passar, mas parece que fui atingido por uma força misteriosa. Se fosse um orbe de cristal lendário, só poderia ser destruído por magia com um apelido. Estou em Aporos. Lista. Tem um orbe lendário que só pode ser destruído por magia. Vamos então continuar para baixo. Lista. Lista. Estou em Aporos. Rocha B próxima. Vamos lá. Vamos lá. Lista. 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 Equipe. 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 Se acabe na cabeça. Zumbis foram danificados por 66, zumbis atacam Nero transversalmente, Nero não teve efeitos, mais um tiro, mais uma espadada, primeiro aqui do Nero, falhada, aqui o Nero está a falhar tudo, ui estes zumbis atacam Nero, sabe dançar lá, Nero não teve efeitos, mas ganham, os Neros venceram a batalha, desconhecido, isso está no santuário da terra, parece que algo está flutuando dentro, aí está, o que é que está a flutuar ali dentro pessoal, vamos aqui, fala e descobri, está ali um objeto flutuante, vamos ver o que é, Nero, que diabos é esse objeto, bem, eu acho que é uma pedra de cristal chamada cristal esfera, não é, Nero, ah, isso, disse que foi feito para proteger algo e mantém as coisas longe do exterior, sim, no entanto, isso seria ruim, então eu estava tentando quebrá-lo em resposta apenas a magia de um certo atributo, tudo bem, então, você pode tentar fazer algo a respeito, não acho, sim, tudo bem, então, você pode tentar fazer algo a respeito, não acho que posso fazer nada a respeito, não tem magia, é cor, claro, é marrom, posso usar? Marrom, é castanha, posso usar? Ah não, lista. Pessoal, aqui, para este orbe aqui, e ao início, como era terra, pensei que tinha que destruir com magia de água, mas não, geralmente aquele marrom, se calhar que está a dizer tudo, nós temos que destruir o orbe de terra com magia de terra, o Nero não tem magia, portanto, por aqui não risca nada, aliás, se ele estiver azar, até vai já morrer, mas está bem, vamos, então, e se ele morrer, eu acho que não comprei mais ervas de ressuscitar, nós podemos comprar ervas de ressuscitar, pessoal, eu não comprei, acho que não deixei ver, não podemos ter mais do que nove, não sei porquê, pessoal, mas plantas de cura não posso ter mais do que nove, é ser a tamanho da mochila, ou caralho, se não sei, dois medicamentos de alto grau para feridas, recupera a LP em 30, 3 pães doce, magia que saque 3, recupera um pouco MP, 2 ervas eliminadoras de veneno curam o veneno de uma pessoa, um leaf bottle recupera morrendo, recupera a LP em 40, só tenho uma, um pães doces triturados, vírgula ideográfica LP, só tenho uma garrafa para curar a minha vida e ressuscitar e fico só com 40% de vida, vou arriscar muito, vou arriscar muito, vamos escorrer-me bem, pronto, o meu esticário não pode fazer nada, vai-se defender, defendi-me, agora aqui a nossa querida, vai-se usar magia, o que é isso? a primeira era má, e já vai morrer, que mal, o fogo também foi muito mal, não sabia que a primeira era a colo, Nero foi apagado em algum lugar Tem continuação Procure a próxima parte